Salve nação, JM de volta aqui pra trazer mais novidades sobre a demissão, sobre a saída de Sampaoli da equipe do Flamengo, tá? Então fique até o final do vídeo pra tá sabendo aí todos os detalhes sobre essa informação. Chega aí deixando aquele super like, tá nação? E quem é mengão de verdade, mengão de coração, já se inscreve agora aqui mesmo no Flaneus, se inscreve no canal, ativa aí os sininho de educações pra sempre tá se mantendo bem atualizado, tá? E quiser ficar mais atualizado ainda sobre o dia a dia, sobre as últimas notícias do Flamengo, acesse o nosso site agora mesmo, tá nação? Site tá na descrição, tá fixado no top dos comentários, lá toda hora, todo momento tem atualizações sobre as notícias do Flamengo. Então já acesse, já coloque aí na sua barra de favoritos e vamos aí pra notícia porque é isso mesmo. Sampaoli já teria se pronunciado, já teria, digamos assim, anunciado a sua saída do Flamengo aí após a eliminação na Libertadores, tá? E o Flamengo, o Sampaoli já falou, disse que já teve um encontro rápido ali, uma reunião, digamos assim, rápida logo após o jogo com a direção da equipe do Flamengo, mas disse também que terá outra reunião para tratar da sua saída em relação à multa recisória, em relação aí a algumas coisas que serão pagas ao Sampaoli, tá? Até porque quebra de contrato tem sim muita recisória, o Flamengo vem sofrendo muito com isso nesses últimos tempos aí, desde a saída do Jorge Jesus, do treinador que chega, tem uma multa recisória e o Flamengo vai lá, quebra o contrato e tem que pagar. Então, será conversado, o Sampaoli confirmou isso, que vai ter uma reunião, então, com o Flamengo para tratar desses assuntos aí, como que vai ser, se vai ser uma recisão amigável, se alguma das partes aí vai ter que pagar alguma indenização, alguma multa e etc. Mas, com essas palavras, digamos assim, do Sampaoli, segundo a imprensa esportiva, já dá como certa, de fato, a saída do treinador argentino da equipe do Flamengo, tá, nação? Então, resumindo para vocês, essa é a informação, deixe a opinião de vocês nos comentários, deixe aí aquele super like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificações e acesse o nosso site para sempre estar se mantendo mais atualizado ainda sobre o Mengão, beleza? Beleza?